Todos às seis e meia, temos de estar lá às vinte e meia. Dentro de lá agora, os cantos. É onde? É pelo lento? É nos cantos, é nos cantos. Olha a zona a fazer. Mas é pelo lento ou dentro de... É a minha vista aí, o canto. Eu acho que é para pôr-nos a frente, ou é? É, papá, tens de bater em tudo. Acho que é para pôr-nos a frente. Entra-me em tudo. Mas está-me assim na frente. Entra logo, entra logo, olha. Entra, mas eu faço mais. Eu não entordo-se. Eu já estou aqui para que está lá a mão. Fiz mulher a gravar. Você gosta da festa. Você está a gostar da festa. Está bom. Tenho que ser eu a assegurar, senão tenho que ser eu para ser mais rápida. Está bem. Está aí, eu vou meter o sedante. Estou uma pintada. Oh, Joana, faz o meu. Ela está a fazer o meu. Olha, dá-me os cartas. A camada eu tenho. Tenho. Vou pegar uma camada de metas que pode ser. Tenho que deixar o mesmo ferver. Não estou a conseguir. Está bom. Está logo, meninas. Está logo. Está bom. Já foi ver o jogador. Está bom. É por dentro. Está aí mais um. Aí obra por dentro. Não, é por aí. Gostadinha aí obra. Estou a conseguir. Estou a conseguir. Estou a conseguir. Não fura como. Espera aí, você já. A Joana não pega. Tens deixá-la um tempinho a queimar. Já deixei. Tens que senti-a mesmo a queimar-te quase os dedos. Oh. Ai, olha. 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 Como é que tu não consegues isto cura de tão bem? Dá cá, dá cá essa porcaria. Esse é o teu? Não, é da Défora. Já tem gancho. Eu não tenho nada. Está bem a esquerda. Prende lá. Não, eu não tenho gancho. Eu vou buscar mais. Onde é que é a mais ganchinho? Não. Não. Não gancho. Não gancho. Até se Raw. Obrigado. Obrigado.